O Universo é simétrico. Das feições do rosto humano à perfeição de um floco de neve. A natureza é o resultado de um equilíbrio sublime entre opostos. Feminino e masculino. Yin e Yang. Direita e esquerda. É na simetria que vemos, literalmente, a beleza da vida. O mundo é incrível assimétrico. Ele só parece assimétrico no primeiro olhar. Então você olha as pessoas e eles têm dois olhos, dois olhos, dois braços, duas mãos e assim por diante. Most animals seem to be the same, they look symmetric. É apenas quando você diga, though, que você encontra que quase todo o mundo é asymétrico. E isso passa realmente desde os sistemas sociais, até o cérebro, até o cérebro, até o cérebro, até o cérebro, até o subatomic physics. Assymmetrias é tudo o caminho quando você olhar. Minha família vem de uma comunidade na Rússia, onde ser canhoto era proibido por lei e pecado para a igreja. Por pressão da comunidade, a minha mãe amarrava minha mão esquerda nas costas e me forçava a usar a direita. Como consequência dessa violência, eu tive uma espécie de curto-circuito entre os hemisférios cerebrais. Me tornei disléxico, dificuldade da leitura, e dislálico, distúrbida fala. Até hoje eu tenho enorme dificuldade para preencher formulários, cheques e falar sobre tensão, o que é complicado na minha profissão. Em todos os países, a direita é bom e a esquerda é ruim. Há toda uma construção mitológica, cultural, em torno dessa compreensão equivocada, hoje a gente pode dizer que ela é uma compreensão equivocada, sobre as pessoas canhotas. Então, left-handedness was a sign of being a witch in medieval Europe, so you got burned at the stake. I know there's a South African culture where if a child was left-handed, they'd dig a hole, fill it with boiling water, plunge their child's hand into the hole and fill it up with earth. And that would stop them using the left-hand in future. I mean, there's enormous numbers of stories like this. Some are relatively benign, being called names. Others are actually very unpleasant, to the point of death. Uma vez um estudante veio nas minhas redes sociais falar comigo que um professor disse a ele que dentista não era pra canhoto, que era coisa pra destro. Eu só imagino a cena. Você tá no curso errado. A onotologia foi feita pra destro e não pra canhoto. Você será um péssimo profissional. E aí eu resolvi gravar o vídeo da saga de um canhoto, explicando pra ele, explicando pra todo mundo, que tudo é questão de adaptação. O mundo, o mundo inteiro foi feito pro destro. O mundo inteiro. Preste atenção. O tal do abridor dilata. Aquele negócio foi feito pro destro. Nunca passou pela cabeça do ser humano de que um canhoto precisa abrir uma lata pra comer. Não. Eles não pensaram nisso. Com certeza não. Depois de tanto sofrer, eu aprendi a abrir uma lata. E não foi com faca. Ver o feedback do vídeo, ver as ações e os comentários das pessoas no vídeo, tanto de dentistas quanto de estudantes. E até de pessoas que não são do ramo, pra mim foi assim, um choque, porque eu não imaginava que tanta gente não tinha noção de como é ser canhoto. When I'm being provocative, I suddenly, sometimes say that left-handers are the last great neglected minority. And nobody takes any account of their needs. We live in a right-handed world. You know, you've got, you're filming me on a digital camera. That digital camera is designed for a right-hander to use. All the buttons, the left hand holds it. The right hand pushes all the buttons, does all the controls. You try and buy a camera which is designed for a left-hander to use. So, there's a lot of things in a complex, technical world, which right-handers can use better than left-handers. Normalmente, os destros atendem assim. E como é que eu faço? Eu atendo assim, olha. Coloco aqui a cabeça do paciente aqui na minha barriga, né, que a cadeira vai estar um pouco mais baixa. E aí, eu atendo assim normalmente. E o espelho é o meu fiel escudeiro, é o meu fiel aliado nesse momento. Lewis Carroll, of course, talks about Alice in Wonderland, and he talks about the mirror world that she goes into, which is a world that would look exactly the same, except everything's back to front. And one of the classic questions is, which Alice asks, is, would a glass of mirror milk be as good to drink as a glass of ordinary milk? And the answer is, yes, it would if you were mirror image. But if I gave you a glass of mirror milk, you couldn't actually digest it, because all the amino acids, the proteins, the sugars would all be the other way round. So although a glass of milk looks symmetric, everything it's made up of is asymmetric. Oof, damned infernal gizmo. Mike Kingman for a left-handed can opener! Uh, Mr. Burns? Come on, Homer, tell him about the store! The guy who started The Simpsons and wrote all the scripts was left-handed himself. And we're fairly sure that he came to London and saw our shop and modelled the Ned Flanders shop on our shop. Uh, the physical layout and the products and the way things are displayed is actually quite similar. So we think he actually copied it from us. So this was the original left-handed shop at 65 Big Street in London's Soho, which started in 1968, and was there for about 20-odd years before we had to close it and move to other premises. It's now all online and we still sell left-handed products to fellow left-handers all around the world. So this pair of scissors is designed back to front, so that when you look at it, the left blade is on the top and the right blade is on the bottom. The moulded finger grips on this one are also changed, but that's not always the case. The reason why you need that is, as a left-hander, you need to be able to see the line you're cutting along. So this is, if I try and cut out the circle using this pair of left-handed scissors, the first thing you notice is that they do actually cut, whereas if you use a right-handed pair, left-handed, it just bends the paper or card between the blades and doesn't cut. But also, I can see clearly the line I'm cutting along. Now, if you have them the other way around, there's a right-hander, but if a right-hander tried to use these, what happens is that you can't see the gap in here. The blade is in the way. So normally, if you try to use a right-handed scissor, left-handed, you can't see the cutting line and you end up being a sort of the width of the blade a couple of millimetres off from the line. And also, of course, the scissors don't cut at all. So when a young child starts trying to cut out circles or stars or whatever at school and they're given the wrong scissors, the card just bends and gets torn and it's absolutely terrible. They can't cut the thing out and they get told off at school being hopeless. Certainly, we've reached a stage now in schools in Britain where every school will have left-handed scissors. And it's partly because the parents of the left-handed children actually say to the teachers, do you have left-handed scissors? Because they've bought them at home and when the child can't do it at school, they say, why don't I get the scissors like I have at home? So you get a sort of groundswell of public opinion about it and then these things become available. So part of our mission as a business and personally has always been to raise awareness of these issues and try and help left-handed children by educating their parents and teachers to be aware of the small things they can do that make a big difference. Because I'm a big disaster with a scissors and also I cut everything straight. But it's interesting that since I was little, people were stimulated for it to be a big difference, because the normal, between aspas, would be a person to be a big difference. But then she went and I was like, write it as well as you want. Then I always put a pen here in the middle and she took it. A question of segregation because it's for a canhoto, because it's for a dash, I think it's very competent. So, necessarily, she wouldn't have to be just for a canhoto. She could be able to learn in one and in the other. So, don't prioritize that. I also don't know if I did it right or wrong. But I don't like these separations, you know? It's just for this, it's just for that. I don't think so much in the intelligence of her, so... This is a do canhoto, right? It's just for a canhoto. Wait a minute, calm. Okay, cool. I think that's a good one. You can't write it. Just for a pen. I don't think so. I don't know. Wait a minute. Hold on. Hold on, that's a good one. Hold on. 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 Meu Deus, tá tudo borrado. Mas eu achei muito melhor, cara. Tá horroroso. Deixa eu ver agora a luz. Você já viu uma dessa, Nuga? Nunca. Se você pudesse escolher uma das duas pra levar pra casa, agora você vai lá no qual? Essa? Por quê? Que é a mais bonita e é melhor pra escrever. Ah, é? É bem mais melhor. Que mais melhor, mulher? Bem melhor. Escolhendo aí do cachorro. É o melhor, não é? Eu acho que eu acho melhor pra escrever, então vai ficar bem mais bonita a minha letra. Fica mesmo. O trem maluco, a sete perda de boca, a lei do suco... É uma cadeira quadrada, assim mesmo. Não é uma só. Mas o meu amigo Matheus, a cadeira dele tava quebrada. Aí deram uma daquelas pra ele. E é do quinto ano, é assim. E eu tô no quarto. Aí eu fui testar a mesa dele e eu não tava conseguindo escrever. A criança, quando ela sai da educação infantil, ela se choca com outro formato de imobiliário, que em geral é aquela cadeira que é pensada pra criança destra. E aí, tipicamente, a gente pode pensar assim, poxa, mas isso é uma situação pormenorizada, essa criança vai superar. Eu já ouvi alguns depoimentos de professores, inclusive, nesse sentido. Ah, é só uma cadeira. Mas é só uma cadeira que a gente tá pensando numa dimensão psíquica deslocada de um corpo. É como se a gente pensasse assim, não, a criança, ela precisa se reinventar, né, pra conseguir dar conta de uma particularidade, de uma peculiaridade sua que a escola poderia e deveria estar atenta a ela e, de fato, dispor de imobilias que fossem condizentes às suas particularidades. Porque como é que a gente fala de uma educação pra diversidade se a gente não consegue pensar, que a gente só consegue pensar que o uniforme tem que ser igual, que as cadeiras têm que ser iguais para sujeitos que são diferentes. Primeiro, na escola, tentaram me transformar em destra, né, pra escrever com a mão destra. Só que aí eu não aceitei. Minha mãe disse que eu não aceitei. Então, eu comecei a escrever torta e minha mãe decidiu comprar uns caderninhos de caligrafia pra mim, que a minha letra é muito feia. Eu não sei se todos os canhotos têm a letra feia, mas pelo menos a minha e a do meu pai são muito feias. E aí eu fiz três caderninhos e nos caderninhos em casa ela percebia que eu escrevia muito torta, tanto a coluna quanto a mão. E aí ela decidiu me manter reta e me manter com a postura melhor pra poder não ter prejuízos futuros. E eu agradeço todos os dias por isso, porque ser dentista e ter problema de postura seria horrível pra mim. Tem uma frase do professor Boaventura, que ele diz assim, eu tenho o direito de ser igual quando a diferença me diminui, mas eu preciso me reconhecer como um sujeito diferente quando essa igualdade vai me inferiorizar. There's still nothing in the UK or worldwide as far as I know in teacher training that prepares right-handed teachers or teachers at all for some of the issues they'll face with left-handed pupils. That's something we've been pushing very hard for in the UK for 25 years or more with very little result. It doesn't seem to be something they want to include. Para a gente parece até uma coisa muito simples, né? O máximo que a gente tem que fazer é ficar chateado, aborrecido, reivindica, pleiteia e tudo. Mas imagina para uma criança que não consegue devolver isso para o adulto, ela internaliza isso com uma força muito grande. E aí eu penso que realmente, eu concordo com você, que é muito mais do que as carteiras. São as carteiras que a gente não vê. People ask, how many left-handers are there? Well, there's no official surveys of it. No census, as far as I know, ever includes a question about left-handedness. I don't know of any data coming out of primary or secondary schools in the UK, just official data, which will tell me how the left-handers are performing relative to the right-handers. Never been included, as far as we know, in any wide-scale census programme to ask handedness. It seems a fairly obvious one to ask. It's around 10% to 15% of the whole population. So, a much bigger minority than all sorts of things that do get special attention. All the evidence now, certainly in countries like Britain and America, is that the rate of left-handedness is pretty constant. It's really been constant for at least 50 years. I don't see any sign of it either shooting up or going down. I think 10% is probably the natural rate. I believe that this statistic is much bigger. Yes, I believe it. Because if we take for example, people the age of my aunt, my aunt was resilient, she would say I am a canhota, my teacher would be obligated to be but I am a canhota. How many canhotes not lost in what kind of in the middle of their school process of school? polarisation? How many have to silence their identity canhota in the name of a standard of a school norm that the students need to develop right-handability? So, I don't believe that it's only 10%. We can have much more than that. But they are subnotified. What country has the lower rate? Well, China is the obvious example. It has a very low rate of left-handed writing. But some of that social pressure. Is it around 1%? I'm not even sure it's that high in China. You know, I know of left-handers who go to China and they're sitting writing and they'll see people crowding around looking because it's so unusual. So, it just doesn't happen, I think. I think that's slowly beginning to shift. But there are photographs on the internet of, you know, these big outside public exams in China. There'll be 1,000 students all on desks separated doing their big exams. And we can look at photographs like that and we can see which hand they're using for writing. You don't find a left-hander in those photographs. I've got a number of them on my computer. and we've gone through looking as closely as we can. We can't find any left-handers. And in modern China they simply have a very strong cultural prejudice against writing with the left hand. So, most people are made to write with the right hand and they don't think anything about it. The evidence that it's the social pressure is partly they tell us but partly also what's become incredibly popular in China in the last 20 years is table tennis, ping pong. And in ping pong, in table tennis, you actually have an advantage if you're left handed. And suddenly there are loads of left-handed ping pong players in China. And they're probably the natural left-handers who now find they've got an advantage by playing ping pong left-handed. against ball. 21 years of age. High height 1,70 m. Fechou! 61 kg. Especialidade Jiu Jitsu da cidade de Maceió, Alagoas. Leito Alves Esquerda! A questão de luta eu vejo uma vantagem bem maior em cima dos meus adversários Porque a mão de força é a mão que eles pensam que vem fraca Aí é onde eu nocauteio Meu professor, meus mestres sempre falaram que isso é uma vantagem muito grande que eu tenho Não só no jiu-jitsu, como no boxe também e no MMA Principalmente no MMA, que a maioria dos meus adversários são todos direitos Aqui em Alagoas é raro eu pegar o esquerdo Eu acho que se aqui em Alagoas eu conheça três esquerdos comigo Eu como professor também, eu vejo que a maioria dos meus alunos sentam dificuldade de chegar perto de uma esquerda Porque realmente você não sabe o que vem, se é um jab, se é um direct, se é um chute Porque geralmente é sempre na parte que você não costuma defender muito Que a gente gosta de atacar Eu mesmo só vou nessa parte, é onde vocês não gostam de defender Aí é onde eu ataco Acabar com a luta logo Porque eu não gosto de demorar muito em luta não Meu adversário ficava muito parado no centro do oftalmão Aí eu disse, não, eu vou, já que ele é acostumado a lutar tanto com o direito Ele não luta com nenhum cara esquerdo Ele só vinha de vitórias, de vitórias, ganhando com um cara de direito Aí eu disse, eu vou movimentar, vou fitar dois jab e vou entrar com a esquerda E vou nocautear Aí foi o que eu fiz, movimentei, movimentei, mandando o jab Quando ele baixou a guarda, aí eu entrei com o meu golpe forte Que é a esquerda Aí mandei um direto aí Foi essa, que foi 46 segundos do primeiro round Aí pivetinho, os meninos ficaram tirando um pouquinho de onda comigo Aí eletrônico, eletrônico Eu até falei com a menina a respeito da banca da escola, né Só tem desse lado aqui E quem é direito é tranquilo pra escrever E quem é esquerda, a gente tem que escrever tudo There's a page on our website about left-handed language That shows in most major languages around the world The word for left and left-handed also means bad and evil or something wrong In French, gauche means left It's also used in English to mean someone who is awkward or clumsy Or unusual in some way And left-handers have this reputation Simply because they can't use right-handed tools As well as right-handers The number of insults that somewhere have left-handedness at the bottom of them Very strong when you look round There was a company many years ago in America Who used to publish a magazine called The Left-Hander And they'd started a Left-Hander's Day on August the 13th They'd gone out of business many years previously But we decided to keep the same date And resurrect it as a Left-Hander's Day So effectively we started it again About 27, 28 years ago now And we started doing a lot of press releases We developed a website which is Left-Hander's Day.com Which is still there And we used to do an exhibition stand in central London each year So we still carry on doing those left-handed celebrations now And we use it as an excuse to raise awareness again about children Schools, teachers, other left-handed issues I found several times a reunion of ruivas Ruivas original ruivas They've already been a meeting But I've never seen a reunion of canhotos Talk about some advice Ah, do you know how I do this? Do you know what's the best way to open a plate? Like, my grandmother doesn't know how to open a plate So it would be a way to discuss And disseminate the knowledge one to the other With a certain person Why did you decide to write this book? I suppose because people like you kept asking me questions And I knew there was no other decent book on Left-Handedness There's a lot of rubbish around A lot of myths De fato existe toda uma problemática Existe-se uma relevância Que por si já se justifica Mas eu penso que talvez faltam duas coisas Os movimentos políticos das pessoas canhotas E a contrapartida acadêmica De tornar evidente esse objeto E lutar por uma construção de pesquisas sobre isso I think it's a lot like attitudes towards males and females 50 or 100 years ago People didn't think much about it Now we're much, much more careful about everything we do Our language, our expectations and so on And we're finding much more equality So I'd like to think there'll be much more equality Between Left-Handers and Right-Handers in the future Só quando já era adulto eu comecei a entender Que ser diferente não significa ser inferior Justo nessa época começou a se falar sobre a teoria da bicameralidade As diferenças estruturais e funcionais entre os hemisférios cerebrais Eu descobri os potenciais notáveis de ser canhoto O lado direito do cérebro, que comanda a mão esquerda É o da expressão artística, do simbolismo, da afetividade Enquanto o hemisfério oposto é analítico, calculista, planejador Portanto, para que qualquer cultura seja harmoniosa Ela precisa contrabalancear as duas tendências O ser humano só realizará o melhor do seu potencial Quando os dois hemisférios interagirem criativamente Defender a nossa condição não é nosso direito É nossa responsabilidade em ante a espécie humana Dê uma chance à esquerda E essa daqui é muito boa essa mão Eu não me arrependo não, eu tenho a minha filha com a outra Só que nesse momento eu estou sendo gravada pelo documentário Então assim, tem duas que eu ando me gravando Estou muito topzinha, estou muito topzinha Um beijo para a segunda câmera Um beijo para a minha câmera, né minha gente?